Bota o tambor, esse é o coro de dos fluxo, tá? Respeita a vida Loucura na grande São Paulo, hoje a faixa tá aqui pra esse lado Tem balinha doce baseado, nessa fita eu me adoro e me amarro Morena, guardo o celular, porque essa noite não pode filmar A loucura começou agora e não vai ter hora pra acabar Você quer piques, é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e bandido cabulou Você quer piques, é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e bandido cabulou Você quer piques, é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e bandido cabulou É o jota de novo É o jota de novo Você quer piques, é um presente misterioso Você quer piques, é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais de novo Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e bandido cabulou É o jota de novo DJ Torre e Salip Simplesmente O rei do bailão DJ Carlinho Solta a putaria, porra É o DJ Flor Piranha É o DJ Flor Piranha É o DJ Flor Piranha Aê, esse é o DJ Cauê Souza Nasci criado na favela Tem que respeitar caralho É o DJ Flor Piranha Legenda Adriana Zanotto